As prefeituras criado em 2007, o consórcio fracassou e as prefeituras querem o retorno da Agespisa. Só esta semana o presidente da Agespisa foi procurado por representantes das prefeituras de Riacho Frio, Corrente e Cristalândia. O resultado desses encontros, a Agespisa pode voltar a atuar no extremo sul do Piauí. Nós estamos conversando, estamos vendo a viabilidade técnica e econômica e não forçando nenhum prefeito. Primeiro ouvindo as queixas, as reclamações e tentando primeiro dar o suporte técnico, para depois a gente analisar se recebe ou não esse sistema.